Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FUVEST. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Fala o seguinte, um professor precisa elaborar uma prova multidisciplinar, que consta de duas questões de matemática e seis de física. Ele deve escolher questões de um banco de dados que contém três questões de matemática e oito de física. O número de provas distintas possíveis, sem levar em conta a ordem em que as questões aparecem, é... Então, olha só, das três questões, ele deve escolher duas. Então, seria uma combinação de três, das três questões, eu escolho duas. E de física, eu tenho oito questões e das oito eu escolho seis. Então, seria combinação das oito, eu escolho seis. Então, basta resolver aqui. Então, vai ficar combinação de três, dois a dois, é três fatorial por dois fatorial, três menos dois dá um fatorial. E aqui, combinação de oito, seis a seis, seria oito fatorial sobre seis fatorial, oito menos seis, dois fatorial. Fazendo as contas, então, nós obteremos três vezes dois fatorial, tudo isso dividido por dois fatorial, um fatorial é um, não vai mudar nada aqui, vezes... e aqui vai ficar oito vezes sete vezes seis fatorial, dividido por seis fatorial, e dois fatorial é dois. Dá para a gente cancelar o dois fatorial com dois fatorial, seis fatorial com seis fatorial, o dois com oito, oito por dois vai dar quatro, três vezes quatro vai dar doze, portanto, resultará em doze vezes sete, que é igual a oitenta e quatro, que corresponde à alternativa E.